Item de número 4, processo número 48500-00-0621-2012, recurso administrativo interposto pelas linhas de Macapá, transmissora de energia limitada, em face do auto de infração número 1039 de 2013, lavrado pela SFE, em decorrência de fiscalização dos empreendimentos de transmissão, otorgados por meio do contrato de concessão número 9 de 2008, relator, diretor José Jurosas. No período compreendido entre 20 de junho e 24 de julho de 2013, a SFE realizou, nas linhas do Macapá, transmissora de energia, com o objetivo de verificar o cumprimento e cronograma de execução das obras, integrando a interligação Tucuruí-Macapá-Manaus, e constante do contrato de concessão número 9 de 2008. No dia 15 de agosto de 2013, foi emitido o TN nº 112 de 2013, acompanhado pelo respectivo relatório de fiscalização, no qual foram registradas uma constatação, uma não conformidade e uma determinação em 13 recomendações. Após manifestação da concessionária a respeito do mencionado TN, a SFE decidiu lavrar o auto de infração nº 1039, de novembro de 2013, por meio do qual aplicou penalidade no mútuo valor de pouco mais de R$ 38 mil, por não atender a data de 16 de outubro de 2011, fixada na primeira subcláusula da cláusula segunda do referido contrato de concessão, para a entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão. E, de acordo com a SFE, as linhas de transmissão de 500 KV e as subestações associadas foram disponibilizadas em 12 de junho de 2013, configurando um atraso de 605 dias em relação ao prazo previsto, dos quais considerou que 371 foram alheias à vontade do concessionário e 234 de sua responsabilidade. Em 25 de novembro de 2013, as linhas do Macapá interpôs recursos administrativos em faça referida ao auto de infração, sustentando em síntese que a demora da emissão da licença de salvação definitiva, a demora da emissão das licenças de pressão de vegetação e captura de fauna, de e que desde março de 2013 havia condição de energização da linha, mas teve que esperar até 2 de junho em função da demora da linha Xinguo Transmissora de Energia, em disponibilizar sua parte da interligação Tucuru e Manaus, e a demora na expedição definitiva da licença de operação. Exercendo o juiz de reconsideração, a SFA decidiu colher parcialmente os argumentos apresentados pela concessionária, em razão da qual concordou com mais 39 dias adicionais, como não imputáveis à transmissora no cronograma da obra, em razão da demora para a expedição das licenças de pressão de vegetação e resgate de fauna. Assim, a SFA refez os cálculos da multa, considerando os 195 dias de atraso de responsabilidade da concessionária no qual obteve um valor de pouco mais de R$ 31 mil, o que equivale a aproximadamente 0,032 pontos percentual no valor da receita anual permitida da concessionária prevista para o período de julho de 2013 a julho de 2014. E na sessão de sorteio público ordinário realizado em 14 de abril de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Nos termos do juízo de reconsideração da SFA, mas aqui eu reitero a observação que fiz nos últimos casos em que se tratava de atraso e que é algo que já vem sendo incorporado nos pareceres da Procuradoria, que aqui se trata de aplicação de penalidade. Então, aqui é direito administrativo sancionador em que se avalie quais são as justificativas apresentadas pela concessionária, se isso exime ou não a sua culpa no que diz respeito à aplicação de penalidade administrativa. Agora, só destacamos que não é possível simplesmente transpor a quantidade de dias em que foi caracterizada aqui uma responsabilidade da empresa como se isso fosse sinônimo de excludente de responsabilidade, do ponto de vista do aspecto comercial e que lá diz respeito não a responsabilidade do agente, mas a matriz de risco a que se sujeita o agente. Aqui, essencialmente, estamos falando, por exemplo, de questões de licençamento ambiental, ao qual claramente no contrato de concessão e no leilão, no edital de licitação, são apontados como obrigações e riscos a que se sujeita o concessionário. Com essas observações, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade aplicada nos termos do juízo de retratação da SFE. Inicialmente, considero importante salientar que o que está sendo tratado aqui é tão somente a análise do recurso apresentado em face à multa aplicada pelo atraso de obra. Em outras palavras, o eventual acolhimento de algum pleino no âmbito desse processo administrativo punitivo não significa o reconhecimento de excludente de responsabilidade para fins de questões comerciais. O recurso foi interposto tempestivamente e deve ser conhecido. E conforme está demonstrado a seguir, a decisão da SFE em juízo de reconsideração merece ser mantida. Se não, vejamos. Inicialmente, a linha do Macapá argumentou que, como traçado da linha de transmissão 230 Juro Parí-Laranjal do Jari-Macapá, através da reserva extrativista Resex-Rio-Cajari, a unidade de conservação ambiental era necessária a assinatura de contrato de exceção de uso oneroso, conforme dispunha condicionando a licença de instalação de acordo com as disposições contidas no decreto 7154, de abril de 2010. Segundo a constitucionária, existia, portanto, a vedação de instalação de empreendimento até a assinatura do referido contrato de exceção de uso oneroso, e que o termo empreendimento citado no decreto dizia em respeito a todas as obras do contrato de concessão 9, de 2008. Conforme bem salientou a SFE, o objeto do contrato de concessão número 9 diz respeito à implantação dos trechos de linha de transmissão em 230 entre Juro Parí e Macapá, e os trechos de linha de transmissão em 500, que haviam de Juro Parí e Oriximiná. A RESEC está localizada somente no trecho entre Juro Parí e Macapá, linhas de 230, não exercendo portanto influência nos trechos da linha de 500KV em Juro Parí e Oriximiná. Por sua vez, o artigo 8º do decreto 7154 estabelece que o concessionário-permissionário autorizado responsável pela distribuição ou transmissão de energia elétrica poderá requerer autorização para a instalação desses empreendimentos nas unidades de conservações federais de uso sustentável. Portanto, o empreendimento a que se refere o decreto está somente do trecho que atravessa a unidade de conservações federais, estando o segundo trecho entre a subestação Juro Parí e Oriximiná, liberado para início das obras, conforme previa a própria licença ambiental de instalação nº 734 de 2010. Salientou também a SFE que a licença ambiental de instalação 734 não vedava qualquer tipo de intervenção no trecho entre as subestações Juro Parí e Oriximiná, pois mesmo sem a assinatura do contrato de uso generoso, a linha de transmissão foi construída e entrou em operação comercial. Ademais, o decreto 7154 também não limitava a construção da linha de transmissão 500KV fora do trecho da reserva extradivista do Rio Cajari. A análise da documentação apresentada pela concessionária em seu recurso permitiu a SFE constatar que, de fato, a expedição da licença de supressão de vegetação em 25 de outubro de 2010 e a licença de resgate de fauna em 1 de dezembro de 2010 impactar no cronograma das obras e atrasou sua regular execução por 39 dias, que corresponde ao período de 22 de outubro, data da expedição da licença, e 1 de dezembro de 2010, data a partir da qual a transmissora conseguiu licença de captura de fauna. Assim, em consonância com o que estabelece a quinta subclausa da cláusula quinta do contrato de concessão nº 9, o pleito de excluir esses 39 dias como imputáveis à recorrente, merece recolher, como não imputáveis. Aqui está errado. A linha do Macapá alega impacto no cronograma da obra devido à demora do órgão ambiental de emitir licença de operação. A concessionária informou que, em 19 de outubro de 2012, protocolou o pedido de emissão de LO, a qual foi emitida em junho de 2013. Salençoou que, nos termos da portaria 421 de 2011, o MME, o órgão ambiental, teria quatro meses para a demissão da LO, de modo que essa deveria ser sido emitida até 19 de fevereiro. Tratando conforme a prova constitucional alegre em seu recurso, a licença de operação deve ser requerida antes do empreendimento entrar em operação, desde que atendida as condicionantes ambientais, e mesmo sem a completa finalização da obra. Desde deve o empreendedor comprovar, através de relatório de implantação dos programas ambientais, medidas mitigadoras previstas na LPLI. No entanto, a análise da documentação acostada aos autos permite verificar que, em fevereiro de 2013, havia várias condicionárias já serem atendidas, referente à instalação e às autorizações de supressão vegetal, quando a concessionária solicitou, em outubro de 2012, a emissão de licença de operação. Portanto, não existe razão a concessionária nesse ponto. Sustenta ainda que o concessionário, desde março de 2013, havia condição de energização, mas teve que esperar até 2 de junho de 2013, quando LX, a linha do Xingu, disponibilizou a sua parte na interligação Tucuru e Manaus. Sobre essa questão, ressalta-se que, independente da realização de testes, a linha do Macapá não poderia energizar a outra parte do empreendimento, já que não dispõe, naquele momento, de licença de operação. Assim, não se afigura cabível acolher o preso da concessionária e excluir 66 dias no cômodo da multa aplicada. No exposto, com base no documento constante do processo, voto por, primeiro, conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela linha do Macapá Transmissor de Energia, em face ao auto-inflação número 1.039, e por conseguindo confirmar a penalidade de multa aplicada em juízo e reconsideração no valor de R$ 31.124,28, o qual deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que eu teria decidido por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela linha de Macapá Transmissora de Energia, em face ao auto-inflação 1.039, 2013, SCFE, de 7 de novembro de 2013, e por conseguinte, confirmar a penalidade de multa aplicada em juízo de reconsideração no valor de R$ 31.124,28. Próximo item. Próximo item. Próximo item.